E voltamos com mais Warhammer 4K Gladius Tchau Mega Nobs, morreu tadinho Nós temos que destruir os Necrons galera, não dá mais pra atrasar isso aqui Eu vou tentar nesse episódio destruir os Necrons ou finalizar a quest pra gente zerar a campanha né Vamos lá Ahn, meu nobre... Meu nobre maguinho Vem pra cá você Vamos fazer o seguinte aqui, tem Mega Nobs aqui também Vem você pra cá Vem você pra cá Vamos lá, eu vou teleportar o nosso... Mago Nosso Weird Boy pra cá Ahn, todo mundo junto Muito foda galera Putz, meu carinha tá tomando tiro aqui, coitado Vamos vim pra cá Próximo turno a gente arregaça com os caras ali mano Vem pra cá agora Vem você pra cá Caramba, tem uma nave aqui, doido Como é que eu vou fazer pra destruir aquela nave ali? Olha isso aqui mano, uma nave bem aqui Tá bom, peraí Eu tenho que sobreviver a invasão né, faltam 13 turnos, não tem muito o que fazer aqui Vamos vim pra cá Vim pra cá pra cima Vim pra cá pra cima Mas acho que eu vou ter que ir pra lá pra destruir aquela... Ó Um necron bem aqui Inimigos necrons bem ali mano, olha aqui Immortals Duvido que ele seja imortais, mas tudo bem Ahn, vamos fazer aqui Lealdade né, não tem como fazer outra coisa Caramba, eu posso fazer qualquer coisa nesse tile aqui Lealdade, energia, tudo Ah, vamos fazer energia aqui E vamos comprar... Esse tile aqui que dá tudo aqui No canto É, como que eu vou destruir esse boss aqui mano? Vamos lá Ah, ele atirou em mim primeiro Fido uma égua mano Eu dou mais dano que ele Pena que eu tenho menos vida do que ele né Vamos bater aqui com as motinhas Tá dando aqui Próximo turno a gente devassa essa cidade aqui E desce pra essa cidade aqui Caramba, tem um tanque aqui ó Os caras tão tomando uma surra do... Da... Da IA A IA tá dando uma surra nos caras com o tanque Ahn Order City Ahn Vai ter um chopa nascendo aqui A gente vai poder usar o chopa pra atacar os outros Motinhas que é interessante também Ih, cadê? Comida Acho que produção de comida é interessante, não é? Ahn Vamos fazer produção de comida Depois da gente comprar um tile aqui que dá minério Ou produção, né? Acho que produção é mais importante na moral, vai Vamos lá aí, mortais Tchau, tanque busta Mataram meu tanque busta, mano Sacanagem Ah lá, toma Caralho, tem uma nave na minha... Tem uma gunship aqui Bicho, tem uma gunship na minha cidade Aí é sacanagem, né? Ainda bem que ela dá pouquíssimo dano Ok Não dá pouco dano, não Filha da puta, cara Não dá pouco dano porra nenhuma, velho Deu dano pra caralho Matou todo mundo, cara Bate e fudeu, desgraçado Tá Aqui tem... Olha isso aqui Olha isso aqui, doido Um herói... Um herói necron Forte pra cacete Vou bater nele Um transciente Blá, blá, blá Ahn... Ele o pôde nível quando ele apanhou Que estranho Tá, vamos lá Atira Não tem como enfrentar esses inimigos aqui Sem suporte Sem o Chopa Morre Não sobra nada de você Vem pra cá Hum... Tem um avião aqui Um Thunderbolt Não sei se meu helicóptero dá conta Mas é uma boa ideia Tentar Acabar com ele daqui a pouco Cadê o Terminator Que apareceu Ele tava bem aqui embaixo Tem que ficar de olho Bom, é aquele negócio Cidade Não é algo fácil de destruir Então Mesmo que o inimigo consiga fazer um estrago A cidade ele não vai destruir Caramba, o bicho tem muita vida, galera Olha isso Qualquer um que eu pisotear aqui Vai ficar na merda Esse aqui morre Mas vamos ver aqui Pisotear esse aqui Pisotear esse aqui Qual que eu posso matar mais rápido? Vamos vir pra cá Bazuca, bazuca, bazuca Vamos bater aqui Vamos matar esse daqui O Canoptec é mais forte Então é bom matar ele Sempre que a gente tiver oportunidade Vem pra cá Chocão Morreu Morreu, desgraçado Mega Nobs Vem pra cá Bater no herói inimigo Ué Agora foi Tá meio bugadinho ali a animação O nosso herói vem pra cá Bate no bó Na cidade aqui Eu esqueci de bufar, né Idiotícia minha Eu acho que eu consigo matar esse chefão aqui Dos necrons Vamos ir pra cá Deixa eu vir aqui pra cima Eu vou bater nele Eu vou bater nele porque ele tá fraco Joga a bomba Toma Ué Eu posso Ah, eu posso usar skill também Morreu Atropelei o cara Filho da mãe, cara Eu não lembrava que eu tinha essa skill pra usar É uma ótima lembrar Lembrar da skill, né Choose research Aumenta a cura de fungo Vou pegar isso porque a gente tá no endgame E vai ajudar mais Eita Que a cidade tá atirando na gente Olha como é que esse bicho ataca, mano Caraca Ele dá dano pra cacete Ele é forte pra cacete, cara Bate nele Atira na nave Boa, já era a nave Sobe aqui A cidade até upou de nível Que foda Vem pra cá Chupa vem pra cá Pronto Protegemos essa cidade aqui um pouco Aqui embaixo eu já não sei Ué, já tem um bichão aqui? Rapaz Já tem uma fera aqui Eu acho que eu vou mandar esse bicho pra cá pra baixo Não tem o que fazer Vem pra cá Aqui não tem muito o que fazer Destrói a cidade Mas vou andar pra cá primeiro Aí Destrói aqui Agora desço e destruo Baking Cone, né Que é a cidade aqui, né Que é a única maneira de acabar com A vantagem que eles têm sobre nós aqui Desce Vem pra cá Vem pra cá O bichão não usa Não usa o O, né Pra correr Vamos tomar aqui o negócio deles aqui Cristalzinho GG, mano Tamo foda aqui Agora aqui eu posso bater, né Mas aí o bicho vai upar de nível Acho que é melhor correr Aí o meu O nem funciona Ele é da puta Vamos dar tiro nele de helicóptero Tomara que ele não me mate Cara, esse bicho é muito legal, galera Olha isso Transcendent Citan Ele dá dano de raio Ele dá uma porrada com serra Ele se cura também Caramba, ele é muito foda, mano Gostei desse bicho A aparência dele eu achei bem legal Vamos pegar dois aviõezinhos Esquece carro do Batman Avião vai ser muito mais útil nesse final aqui Vamos fazer mais um Mega Nobs Ou mais um grandão Vamos lá Custa caro fazer um grandão Mas a gente faz Mais Daka Não Killa não sei o que Não Vamos fazer isso aqui que ajuda A gerar minério Aumentar a população Scrap shield Isso aqui vai ajudar pra caramba Vamos lá 11 turnos, galera Pra sobreviver Vai bater em quem? Ah, chegou um avião Na moral Na moral Chegou do nada um caça Caralho O que ele fez, mano? É um ataque de Deus É um ataque de vida Com certeza foi Jesus isso Eu vou ter que fugir daqui Você tá doido Eu não consigo andar, mano Agora consigo Deixa o Mega Nobs ali Tancando Ele tanca bem Vai tancar Mega Nobs Vamos vir pra cá Com o aviãozinho Com o Choppa Choppa Ele não atira Chegou no limite dele Eu não estou suportando mais Eu estou no limite Tá, vamos lá Choppa Vamos lá Vamos vir pra cá Right there Choppa Right there Sobe aqui agora Pra cá pra cima Eu não vou ficar Circulando pelo lado de fora Aqui não Vem pra cá Esse daqui Cara, eu não sei o que fazer Vem pra cá Bichinho Esses caras vão tudo morrer Se eles ficarem aqui O Choppa não atirou Eu vou usar Jink Pra gente não tomar dano Pronto Aqui tem um outro avião Cara, tá cheio de aviãozinho Cara Tá cheio de Thunderbolts Aqui, maluco Toma Vamos lá, bichão Tome Agora, fica aqui parado Tankboost Mega Nobs Vem pra cá Mega Nobs Vem pra cá também O generalzão O generalzão Warboss Vem pra cá Pra dar a volta Fica aqui você Se curando Aqui, motoca Motocicléia Motocicléia É o nome de uma velha Beleza O que que tem aqui De Order Units Aqui Flash Gits Pra cá Vamos acabar Com esses inimigos Mano Tem mais paciência Que essa porra não Vamos lá Seguinte Depois que construir Um negócio de fungo Aqui Eu vou comprar Um tile Bem aqui De Influência E comida E vou fazer Esse troço Aqui Scrap Não sei o que Isso aqui vai ser útil Tank Booster Joga bomba É legal Vou pegar Tá vindo muito bicho mecânico Ó Maluco Mais tank Mais bicho Fudeu Beleza O helicópterinho Atirou Mano Feio nem um risquinho Caralho Tamo cercado Cara Eles atiram Em todos os cantos Isso é injusto Isso é injusto Demais Eles ficam Atacando a gente Olha isso Vem pra cá Pra cima Eu vou matar O chefão Deles aqui Ah tá sem dano Tá de sacanagem Acho que dá Pra matar agora Pronto No que a gente Matou ele A gente enfraqueceu Todos os aliados Aqui Moral né Vamos lá Flash Gits Ativa O bônus De dano Atira Aqui Esse cara Vai morrer Não tem o que fazer Esse aqui Tem salvação Vem pra cá Esse Mega Nobs Aqui Pequenininho Vem pra cá A gente tem a bomba Pra jogar aqui A gente vai conseguir Destruir esses aviões Galera Nem tudo Está perdido Maldito ataque Dos aviões Clear tile Preciso limpar Eu preciso limpar O tile Vou limpar Aqui Vai Vamos vir pra cá Vamos fazer Aqui uma Uma survey Aqui né Dar uma olhada Aqui Tá bom Mega Nobs Esse aqui Não vem pra cá Né Esse Mega Nobs Esse aqui Consegue entrar Na cidade Vamos lá Entrei Atira 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 Na fera De batalha Cara Que bichão Gigante Vem pra cá Mega Nobs Vem pra cá Vem pra cá Você Porque tem cogumelo Aqui Ih Eu peguei Eu peguei o bônus Sem querer Eu peguei o Warpath Que é o bônus De bater Eu não devia ter pego Na verdade eu devia ter pego Há muito tempo Não agora né Vamos lá Vou ter que recrutar Mais coisa Pra destruir tanque Aqui O que que eu posso recrutar Aqui que vai ajudar Mais tanque busta né Não tem como Recrutar outra coisa Que vai ajudar não É só o tanque busta Que ajuda Vou fazer comida aqui Vou fazer comida Aqui E vamos limpar Esse tile aqui De cogumelo Não sei o que Com pesquisa Ahn Aumentar a produção De não sei o que Eu acho besteira Ahn Darka jet Que é um jatinho Mais rápido Ahn Red paint Não sei o que Eu acho besteira Míssel pros bombers Vou pegar Ahn Cara É Não tá indo tão bem O combate Vamos descer aqui Tentar manter o O helicópterinho Safes Aço Vem pra cá Vamos atirar aqui Vamos sempre tirar a vida Dos caras No processo Nunca anda Sem atirar Nos caras Atira aqui Meu Deus do céu Nem trisca Nem arranha A fuselagem Do bicho Ativa Jink Pra não morrer aqui Eu acho Que eu não morro Não Aqui não dá Pra ativar mais nada Não Vem cá Pra baixo Você Mega Nob Vem pra cá Já sai daqui Meu caro Helicópterinho Não precisa Mar de você Aqui não O herói Vem aqui Porradaria Vai estancar Mano Acho que só O herói Destrói Não Destrói não Tá todo mundo Tá só os porradeiros Aqui Pra bater na cidade Vamos lá Tankboost Míssel Quebra aqui É inimigo É invasão Rapaz Vou dizer uma coisa Pra vocês A gente só sobreviveu Isso aqui Porque a gente fez O arroz com feijão Certinho A gente buildou O nosso exército Pra funcionar direitinho Desde o começo Olha aqui Olha os terminators Aqui Tem terminators Aqui Cara Eu não vou chegar Perto desses terminators Tá Na real Até posso chegar Perto Mas assim Não vale a pena Vamos vir pra cá Eu vou ficar aqui Esperando eles É o jeito Vou ativar Jink Vamos vir pra cá Pra gente poder Enfrentar eles Ali Não pode ter terminator Perto da base Não Essa porra mata Essa Essa porra Bota ovo Mata a gente Vamos lá Big Mac Vem pra cá Big Mac Mostra pra eles Que tu vem com coca grande Aviãozinho Faz avião Pausa aqui Eu preciso de lealdade Na cidade É Complication Agora Eu vou comprar Aqui agora Na real Não precisa Depois que a gente Limpa o tile Aqui A gente pode Construir coisa Vamos lá Meu Esses aviões Estão humilhando A gente Do nada Apareceu um tanque Lá embaixo Ei O avião Tá puto Com a gente Vai Mata Pode matar Vamos lá Atira Vai lá Helicópterinho Faz a play A gente Tá aguentando Um tempão Aqui Doido De briga Com os bichos Com os helicópteros Vamos bater No chefão Aqui Ah O tanque Atirou em mim Cara Porra De tanque Soou estranho A frase Porra De tanque Vamos destruir Aqui Depois Blincar Pra cima Na real Não Vamos só Quebrar Aqui Tudo Pra baixo Vai ter Terminators Olha só Vou vim cá Pra baixo Com o Mega Nobs E com O pessoal Aqui Pra matar O Terminator Eu vou ser Vem pra cá O chefão E o Mega E o Mega Nobs O resto Vem pra cá Pra flanquear O inimigo Desse lado Talvez Eu devesse Até Blincar Pensando Muito bem Mas depois Não Caralho Olha esse tanque Aqui Galera Esse tanque É o mais forte Que tem Não tem como Enfrentar Essa merda Não Corre Pra cá Cara Esse tanque É ultra forte Como é que enfrenta Esse tanque Caralho Agora que eu tô Vendo Doido Esse tanque Nem perde Vida Eu vou precisar Do tanque Boosta Pra enfrentar Ele Cara Essas unidades São do Dos Astra Militarum Eu acho Que esse tanque Ele é dos Space Marines Ele não é do Astra Militarum Eu não me lembro De ter visto Um tanque Tão filha da puta Quanto esse Não Vamos pegar Lealdade Aqui Construindo um Prédio Vamos construir O prédio Normal de Lealdade Que é a melhor Coisa que a gente Faz Comida Agora Energia Aqui Pronto Isso aqui Vai chegar Aqui A gente vai Arregaçar Esse tanque Mas vai ser Difícil Olha os caras Dando a volta Aqui Tchau Meganobis Matou carinha Eu tô me curando Na cidade Com o pessoalzinho Ali Quietinho Eu vou matar Todo mundo Bicho Eu não tenho pena Não Vem pra cá Olha só Mano Quer passar Vai ter que Passar pelo negócio Aqui Ei Que tem robô Aqui também Ah Tá de palhaçada Comigo Granada Não dá dano Tem que ser porrada Boa Terminei Mata tudo Vamos vir aqui Terminei Não Meganobis Pronto Vamos lá Pronto Ei Tem mais um aqui Fudeu Meu amigo Não sabia I didn't know that Fica parado aqui Helicópterinho Pra encher sua vida Enquanto isso Motocicletinha Vem aqui O outro Vem aqui Eu preciso de Meganobis Aqui embaixo Eu acho que isso aqui Não vai servir de nada Esse Big Mac Eu vou mandar até embora Vai embora Não vou nem atirar aqui Porque eu vou apanhar Atirar Atirar Não Não vou nem perder meu tempo Atirando aqui Eu vou vir pra cá Ir pra cima ali Também não é uma boa ideia Eu vou ter que só Confrontar os inimigos Que estão aqui embaixo Vambora Rapaz Rapaz Eu tô com medo de morrer Tô com aquele medinho De morrer Sabe quando tem aquele cocôzinho Vazando da cueca Flanqueia por aqui O inimigo Vem pra floresta Pra casa Aqui A Míssel Acho que é a melhor coisa Que a gente faz Bombas Tá chegando aqui Meu bomber Acho que eu vou fazer Um pain boy Só pra gente curar Uns caras Lá em cima Se é que vai Ajudar em algo Sendo muito sincero Vamos fazer aqui Um negócio de ajudar Na construção da cidade Vamos fazer energia E vamos fazer Comida Food is very important Kill booster Super veículo pesado Que transporta E dá dano Não Hammer of Wrath Vamos pegar Eu senti falta De infantarias melhores Pros orcs Nesse jogo Aqui Os orcs Não tem apenas Essas infantarias Aqui Flash gates Os motoqueiros Eles tem umas infantarias Pesadonas Na história Mas eu gostei Da facção Dos orcs Nesse jogo Pelo menos As máquinas Deles Estão muito maneiras Os robôs Dos orcs Estão Caralho O carinha Quase morreu Que que eu faço Aqui mano O meu maguin Tá morto Praticamente Eu vou Blincar Pra cá E vou Ficar aqui Até ele Se curar Caralho O carinha quase morreu Vamos Vim pra cá Vamos Explodir Esses tanques Aqui mano O motoca Vai ter que se fuder Sinto muito Motoquinha Cadê o chefão Deles O bicho espiritual Que tava bem aqui Ele era pra tá Aqui no meio Talvez ele tenha Dado a volta Mata Não vai sobrar Nenhum inimigo Aqui cara A gente tá Matando tudo Tchau Morreu Vamos vir aqui Em cima Com o nosso herói Vai lá Warboss Pronto Finaliza aqui Aqui Como é que a gente vai fazer Essa merda aqui Quem é que vai acabar Com os tanques Com a motoca Não tem como atacar Porque a gente usou A passiva aqui Caramba Esses bichos Tem tanta armadura assim Terminator 10 de armadura Filho da puta Cara É muita armadura Cara Beleza Eles estão nível 8 Também Como é que enfrenta Uma porra dessa Vamos lá Vamos aguentar O máximo que der Aqui mano Pausa 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 não Passa o turno Da cidade Ah lá Tá aqui no meio Agora Ah ele tacando Raio na gente É um filho da puta Ele tá nível 1 Vou virar nele Ah Cacete Vem pra cá Agora a gente vai dar dano Ah não O tanque tá ali Velho O tanque tá ali Cara O tanque tava ali O tanque tava ali Pra tirar a vida da gente Filha da puta Vamos lá Mega Nobs Nossa Cara Tem robô aqui Aí é foda né Mega Nobs Será que eu vou ter que subir aqui Com o meu Vou ter que subir aqui Com o meu work boss Não adianta Não vou poder fazer O que eu quero não Vou ter que vir aqui Vou ter que surpreender Os inimigos aqui E acabar com eles aqui Vamos vir pra cá Pra cima Ah Fugiu todo mundo Pro lado mano Ah tá aqui Filha da puta Não mata eu não Porra Vamos lá Dá mais dano Que atirar A bomba anti armadura Né Não que atirar De pouco dano Né Caralho Tem uma nave aqui Velho É uma invasão De todas as raças Do universo É necron É É tudo Tem tudo Tem tudo aqui Que vocês podem imaginar Invadindo aqui Esse território Preciso de lealdade Na cidade Vamos pegar aqui A paradinha De lealdade Olha Olha o aviãozinho Tá aqui Super Sonic Vamos lá Hum Esse carinha aqui Eu vou mandar pra cima Não tenho o que fazer não Só sobe Caraca Tem um filho da puta Bem aqui embaixo Mano Tá bom Tá bom Heavy Destroyer Mataram Minha motinha Bicho Eu não sei como é Que eu tô vivo aqui Cara Fundaram outra cidade Os filha da puta Dos necron Fundaram mais uma cidade Eu vou sobreviver Esse ataque aqui Mano Ah mano O robô Atirou em mim Porra robô Tá de palhaçada Cara O robô Tá aqui no meio Do mar escondido Tudo errado O robô Fazendo stealth Ela tomei tiro De dois lados Aí é foda Ó O tanque tá bem ali Vamos pra lá Vou ficar atirando nele Tentar meio que acabar Com a vida dele Aos pouquinhos Pelo que eu tô vendo Os caras tão tudo Dando a volta Eles não tão ficando Aqui Na minha Na minha área Vai lá Míssel Vai tomar Filha da puta Toma Míssel Na fuça Desgraçado Agora tem avião Pra te Explodir Aí Maluco Vai brigar Com os aviadores Toma Três turnos A gente sobrevive A invasão Galera Os inimigos vão ficar Pelo mapa Como sempre Como acontecem Com invasões E tudo O cara tomou O cristal Pra ele É foda Não temos Muito o que fazer Meganobs Não Chegou O maluco Full HP Pô O grandão Matou aqui O grandão É muito Forte Beleza Caralho Eu vou Eu vou Macetar Agora Galera Tchau Tchau Filha da puta Tchau Adeus Nojento Aqui a gente Tá vivo Fico Permanece Eu nem sei Como é que eu tô Eu não tenho Como correr Cadê o tanque Que tava aqui Correu pra onde Filha da puta Corre pra cá Pra trás Dá aquela Recuada Estratégica Míssel Talvez eu Deva atirar Aqui em cima Não Vamos vir aqui Meu Míssel Dá muito Dano Não É um Míssel Merda Vou vir pra cá Meter tiro Aqui Ele tem um Debuff em área Agora que eu tô vendo Ele reduz A velocidade De movimentação De todo mundo Que tá em volta Dele Desgraçado Aqui eu tô Me curando Já já Eu vou pra cima Desses caras Cadê as unidades Que Aê Nasceu aqui Né Doido Vamos maximizar Isso aqui A passiva De redução De custo Vamos lá Meu caro Médico Porra Porra Não consigo Aê Vamos lá O médico Vai Nossa Olha isso Aqui Mano O cara Tá bem Onde eu Queria Vai tomar Vem Vem pra cima Do Míssel Aqui Otário Vou continuar Indo pra cima Do inimigo Aqui Agora o Helicópterinho Já tá curado Pra gente Vim pra cá Pesquisa Olha Esse kill Bursta É forte Mas tem coisas Por exemplo Esse aqui É bom Também Red paint job Que é maneiro Nossa Nossa Ah lá O bicho Cara Não para De surgir Inimigo É fogo Mano Esse aqui Foi emboscado Esse cara Se fudeu Esse avião Aqui Teve que focar O meganobs Porque senão O meganobs Não ia morrer Atirou Ali Nossa Ele atira Em dois Ao mesmo tempo É ridículo É uma mecânica Simplesmente ridícula Desse bicho Aí Warboss Aguenta Tancar Isso aqui Né Rapaz Eu tô Sobrevivendo A invasão Like a pro Mano Pra cá Pro fungo Mata Aqui Porra Atirou Em mim Morreu Acabou Gargantua Não sei o que Você vai subir Pra cá Mano Você vai Vim cá Pra cima Toda vez Que eu vou Meu mouse Tá zoadaço Às vezes Eu vou Vou clicar O mouse Desclica Oito de dano Quatro Vou atirar Aqui Deixa eu Vim cá Pra perto Eu posso Tacar bomba Em quem tiver Aqui Bomba que penetra Arma Ah Só pega Em melee Vamos Vamos lá Cara Ele ainda Vai ter HP Depois que Eu tacar Missile Nele É foda Cara Deixa eu pensar Aqui Eu vou Atirar Achar Agora Ele morre Boa Enfraquecemos Todos os Líderes Aqui Que tão Voando Aqui em volta Atira Vou atirar Em tudo Que tiver O meu Meu Maguinho Já tá se curando Próximo turno Acho que eu vou poder Já atacar Porrada Finaliza Caramba O cara tá vivo Pera aí Mano Hammer of Wrath Pronto Matou Cê tá doido Cara Ele ia ficar vivo Ainda Com pouca vida Ainda Eu não vou mais Recrutar Essas feras Não Já recrutei O suficiente Chega De fera De fera Poderosa Atacando Todo mundo Essa daqui Vai ser suficiente Pra subir aqui Quebrar o tanque Junto com o War Boss Sobreviver Sobrevivi Galera Meu amigo Que estrago Mano Avião É demônio Cara Avião É criação Do demônio Não é possível Olha lá Cara O dano Que a gente Toma Ok Vitória Conseguimos Maluco Sobrevivemos A todas As invasões E obtivemos A vitória Suprema Largamos Os necrons Do canto Deles Lá Como bons Fracassados Desde o começo A gente tinha Uma vantagem Sobre Sobre Os que a gente Destruiu Né Só os necrons Que estavam Pau a pau Com a gente Aí a gente Deu uma folga Pra eles E acabou Deixando eles Se fuderem No final E focando Na invasão Bom Eu falei que ia terminar A quest Ou que ia destruir A cidade dos caras Obrigado por terem assistido Até o próximo episódio Eu não sei se vou Estar trazendo outra Campanha De Warhammer 40k Ou vou estar trazendo Outro jogo Se liguem aí Fui Tchau